Thomas Jefferson falava que se tivesse que escolher entre um país onde houvesse jornais livres, mas não um governo, e outro país onde houvesse um governo, mas sem jornais livres, ele ficaria com o primeiro. É óbvio que imprensa livre, que livre circulação de ideias, é uma das principais ferramentas que nós temos contra um governo autocrático, contra uma ditadura. O problema é que todos defendem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas vão até a página 1 sem explicar o que isso efetivamente significa. Então a gente viu a posse da presidente do Supremo falando em defesa da imprensa livre, a mesma coisa o presidente do Senado, o próprio presidente da República fala disso, ministros, outros do Supremo falam, mas o que exatamente significa imprensa livre? Imprensa livre nada mais significa do que a capacidade de qualquer pessoa fazer críticas especialmente aos poderosos, a questionar livremente, ao apontar o dedo livremente. Isto significa imprensa livre do ponto de vista da democracia, considerando aí uma leitura positiva do termo. Quem no Brasil ameaça a liberdade de imprensa? Ora, quem efetivamente está fechando redações, prendendo até jornalistas e censurando pessoas nas redes sociais? Será que é a direita brasileira? Será que é o presidente Bolsonaro? Tudo isso vem aí à pauta quando nós observamos a polêmica do dia, a polêmica do momento, que é o bate-boca entre o deputado estadual lá por São Paulo, Douglas Garcia, e a jornalista Vera Magalhães. A jornalista afirma que ela foi agredida pelo deputado. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio, supostamente representando a direita, pediu desculpas pela violência e pela agressão. E os jornalistas utilizam essa narrativa toda para afirmar que a imprensa está sendo perseguida no Brasil pela direita, está sendo agredida, especialmente seriam então as jornalistas mulheres. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás dessa guerra que está acontecendo, declarada entre a direita e entre boa parte da imprensa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu peço licença aí para falar um pouquinho mais, fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque este é um assunto primordial para nós entendermos a onda totalitária em curso, que não vem da direita, né? Acuse-os daquilo que você faz. Sempre foi o mote da esquerda. Então, nesse caso específico, o que aconteceu? Nós tivemos um deputado estadual aguerrido, de direita, aproveitando aí um encontro com a Vera Magalhães, após o debate que aconteceu ontem de candidatos a governadores por São Paulo, para questionar sobre um contrato que existe entre a TV Cultura, a TV que é, em larga margem, financiada pelo governo de São Paulo, hoje controlado pelo PSDB, e aí a jornalista. Por que isso é importante? Porque, basicamente, a partir do momento que a jornalista foi contratada pela TV Cultura, ela passou a usar um dos programas mais famosos da TV Cultura, se não o mais famoso, chamado Roda Viva, como plataforma de ataque ao governo federal. E aí a gente pergunta a isenção jornalística, já que o Dória, então governador do Estado, passou a tratar o presidente de direita como um opositor, não escondendo de ninguém o desejo de sentar na sua cadeira. E aí houve uma grande briga política para abrir esse contrato. Afinal de contas, se é uma TV do Estado, se o contribuinte, você, contribuinte paulista, está pagando isso, eu creio que você tem o direito a saber o quanto você está pagando e como você está pagando. E se há, portanto, algum conflito de interesse nessa cobertura supostamente jornalística. E aí, depois de muita pressão, a TV Cultura resolveu abrir o contrato e a própria jornalista foi até o seu Twitter apresentar o tal contrato. E aí, no contrato, tem aqui R$ 22 mil por mês ao longo, né? Eu até coloquei de forma equivocada aqui, não são 24 meses, são 36 meses, porque é 2 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022. Então dá 36 meses de contrato. 36 meses de contrato dá até mais do que R$ 500 mil, dá R$ 792 mil. E aí, o deputado foi lá perguntar para a Vera Magalhães se ela recebeu esse valor para falar mal do governo federal do presidente. Vamos ver a pergunta. Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República com a... Segurança, segurança. Não, me responde aqui, é verdade. Veja, você pode até questionar se aquele era um aumento apropriado, se o deputado foi indelicado, mas não dá para chamar essa pergunta de agressão ou mesmo de violência. E veja que, a partir do momento que ele pergunta, ela já... Segurança, segurança. Não respondeu inicialmente. Simplesmente chamou. O segurança ficou alterado. Eu sei que a senhora... Eu sei que a senhora não tem vergonha. Eu sei que a senhora... Eu sei que a senhora é como jornalista para o Brasil. É uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil. Você é o quê, deputado? Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha. Porque a senhora assinou um contrato. A senhora assinou um contrato de meio milhão de reais com a Fundação 4, de seta. Então publica, a senhora pode publicar o contrato. Então ela fala ali que o contrato, na verdade, é de 200 mil reais e afirma novamente que o deputado mente, né? 200 mil reais. Eu já publiquei, o senhor sabe. O senhor não recebeu, deputado. Olha a raiva dela é que não consegue ser contida. Então ela começa a tocar no deputado até fisicamente. Ela começa a tocar nele fisicamente. Pegou aqui até no queixo dele, né? Esse é um comportamento aceitável de uma jornalista? É o deputado que está sendo agredido? A senhora está me agredindo? A senhora está me agredindo? A senhora está me agredindo? A senhora não pode ser questionada? A senhora não pode ser questionada? A senhora é uma vergonha? Vergonha para o jornalismo brasileiro? Vergonha para o jornalismo brasileiro? Então a opinião dele que ela é uma vergonha porque supostamente estaria atacando o presidente por conta desse contrato é chamado de agressão, é chamado de violência. É isso que a senhora é. É uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora é. Publica, publica o posto. E aí o que a gente vê são cenas do celular do deputado. teve um jornalista que era o âncora do debate que xingando o deputado foi lá, arrancou o seu celular e jogou fora. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora é. Não dica, obrigada. A puta que te pariu, se dava a puta. Com palavrões, né? Vergonha, vergonha. Então foi isso que aconteceu. Novamente você pode questionar se seria um momento apropriado, seria inclusive um momento apropriado por conta da campanha do candidato aí Tarcísio onde ele seria um dos apoiadores se isso seria bom para a campanha ou não mas o ponto é não houve agressão, não houve violência por parte do deputado. Não podemos falar a mesma coisa do lado dos jornalistas. E nós tivemos de fato esse contrato. Inclusive uma coisa que chamou atenção na época foi, eu lembro dessa discussão nas redes, foi o fato de ela ter postado aí a nota, né, pelo serviço, a nota mensal de 22 mil reais e ter vindo ali o código de serviço datilografia, digitação e outros que não são exatamente a natureza do serviço que ela presta, né? Alguns especialistas em tributação falaram que isso poderia ser talvez uma tributação mais baixa, eu não sei, né? Mas o fato é que isso ainda não foi esclarecido porque que está ali na nota a datilografia, né? Mas o caso, ele demonstra o conflito de interesse sistemático que há aí nas relações entre integrantes da imprensa e o poder o poder público, né? Como é que os jornalistas vão cumprir aquela função nobre numa democracia de questionar o poder se eles direta ou indiretamente trabalham para o poder seja em cargos estatais seja em assessoria de campanhas ou em outras relações o fato dela ser bancada indiretamente pelo governador Doria Tucano que tomou uma postura de oposição ao presidente Bolsonaro influencia ou não a sua atuação jornalística, né? Esse é o ponto é isso que foi questionado seguindo um roteiro já manjado a jornalista foi até às vezes se vitimizar afirmando que ele veio me xingar me agredir enquanto eu estava sentado no debate assim que pessoas tratam a imprensa disse ela e repetiu que era mentira o contrato seria de 500 mil reais ela seria de 200 mil reais não, né? São 22 mil reais por mês 36 meses até mais do que 500 mil reais não é os 200 mil reais que ela está falando e ela ainda agradeceu a intervenção do seu colega lá nas redes sociais que agrediu verbalmente o deputado com palavrões arrancou o celular da sua mão e jogou longe essa é uma atitude aceitável numa democracia? você xingar uma pessoa e você agarrar o seu celular e jogar longe? isso faz parte do debate político civilizado? é uma ótima forma isso se vitimizar de esconder o ponto principal do debate aqui a relação incestuosa que existe entre a imprensa e o poder defendendo ou atacando políticos ao sabor dessas relações financeiras a própria jornalista tem um caso próximo do seu marido Otávio Cabral que era ex-editor geral da Veja e que saiu da Veja para ser o chefe de comunicação da campanha do S. Neves o Tucano e recentemente sua empresa foi contratada pelo senador Omar Aziz da oposição ao presidente não é difícil encontrar esse tipo de relação entre os medalhões da imprensa e o governo tem um caso que veio a público recentemente e obviamente que foi escondido pela maioria dos militantes de redação tem um jornalista famoso na tela com o contrário de 6 milhões para cuidar da imagem de Flávio Dino o governador do Maranhão quando isso veio à tona eu também acompanhei esse caso de perto teve vários posts aí no blog desse jornalista que foi simplesmente o que foram melhor colocando simplesmente apagados que falavam bem do governador do Maranhão além do claro conflito de interesse produzido pelas questões financeiras há uma luta para manter a relevância depois do fenômeno das redes sociais que criou aí os influencers que muitas vezes tem dezenas centenas de vezes mais audiência do que jornais inteiros do que publicações inteiras então os jornalistas estão perdendo a relevância estão perdendo o poder e preciso então tratar esses influencers como opositores como concorrentes e até mesmo como inimigos por fim né a questão ideológica quando nós sabemos saiu recentemente uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisa feita nacionalmente que mais de 80% dos jornalistas se declaram de esquerda apenas 4% se declara de direita ou seja eles foram treinados lá nas universidades de extrema esquerda que fazem a lavagem cerebral não como profissionais que vão informar o público sobre o que está acontecendo mas sim é justiceiros sociais que devem mudar a sociedade devem produzir a justiça social portanto devem fazer militância política ora se esses sujeitos forem fazer militância política não haverá aquele papel da imprensa para cobrar A ou B eu também não acredito em isentismo por parte dos profissionais o que nós precisamos é ter liberdade para ver veículos mais alinhados à esquerda veículos ou profissionais mais alinhados à direita e o debate acontecer e o público decidir que lado está certo mas eles não querem isso o que eles querem é a censura de qualquer publicação de direita enquanto eles mantém a hegemonia da pauta da narrativa isso é democrático não observamos na semana passada retrasada o tribunal eleitoral questionando a jovem pan sobre o suposto favorecimento a um candidato de direita sugerindo até a possibilidade de tomar alguma medida enquanto nós observamos todos os grandes veículos sejam televisivos sejam impressos operando uma campanha intensa 24 horas por dia 7 dias por semana um ataque massivo contra o candidato da direita enquanto trata aí o candidato da esquerda ex-presidiário com todo jeitinho com toda a polidez com toda a educação ou seja esse pessoal quer de volta à presidência um esquerdista ao longo das últimas décadas a imprensa abandonou a sua razão de ser e passou a operar com um aparelho de hegemonia de esquerda com o propósito de fomentar a agenda socialista além de atacar os seus opositores já a direita passou a tratar da forma correta a imprensa em geral como uma força opositora o que os jornalistas fazem é alegar que estão sendo atacados quando confrontados criminalizando as críticas ou seja operam como agentes políticos e alegam isenção para se proteger o negócio é muito mais sério do que parece pois não se trata apenas de uma briga política hoje a justiça foi instrumentalizada para perseguir a direita contando com a atuação determinante da militância de redação seja para instruir os inquéritos ou para defender os abusos não vimos um jornalista fazendo matéria com base em conversas privadas de grupo de empresários de direita com claro objetivo de criminalizá-los o que levou a buscas e apreensões além da censura e bloqueio de contas até bancárias desses empresários única exclusivamente por uma matéria de jornal o que nós não vamos cansar de dizer é vedado pela própria jurisprudência do supremo e a própria PGR o próprio ministério público tem deixado muito claro as ilegalidades que foram cometidas durante essa última onda de perseguição a direita nós vimos várias outras dessas acontecendo não podemos esquecer que essa perseguição começou com a lista negra do jornalista José Fux do Estadão que foi usada por opositores para perseguição política na CPI das fake news e depois gerou base para dezenas de atos de censura e até prisões no âmbito daqueles inquéritos supremos inconstitucionais querem outra prova dessa dobradinha a Patrícia Campos Mello declaradamente petista cujo pai era um medalhão da imprensa ligadíssimo a cúpula do partido chegando a ser citado na Lava Jato porque um político petista havia pedido ao Marcelo Odebrecht verba para a revista desse sujeito então vejam como essa relação com o poder vem de longa data ela escreveu a Patrícia Campos Mello um livro inteiro atacando a direita chamada a máquina do ódio ou seja essas pessoas que dizem que são atacadas que são vítimas elas passam o dia inteiro atacando difamando até mesmo injuriando pessoas da direita escrevendo até livros inteiros atacando essas pessoas essa mesma Patrícia Campos Mello fez aquela matéria entre o primeiro e o segundo turno em 2018 acusando Bolsonaro de ter utilizado uma máquina de envio de mensagens por WhatsApp com mentiras isso teria sido bancado por empresários inclusive o próprio Luciano Hang que novamente foi há pouco vítima de perseguição novamente e o Luciano Hang processou a jornalista porque disse que não havia nenhuma evidência disso e ganhou o processo na justiça de reparação contra a jornalista e contra a Folha de São Paulo agora o caso foi para a segunda instância mas já perdeu em primeira instância mas vai mais mais longe do que simplesmente é do que simplesmente acusar pessoas nesse livro ela compara o WhatsApp com a rádio utilizada por Goebbels olha o ponto e se refere a uma teoria chamada Firehouse of Falsehood que seria a forma que agentes russos promoveriam a desinformação e que seria a mesma forma que a direita brasileira representada pelo governo estaria promovendo isso o que é um absurdo porque isso envolve um investimento de centenas de milhões de dólares em vários aparelhos de desinformação o que obviamente não acontece no Brasil nós tivemos a vida de dezenas de influenciadores ativistas militantes de direita mesmo políticos sendo investigados e não se descobriu nada em relação a isso então é uma acusação ridícula feita pela Campos Mello no seu livro mas aí pasmem isso vira é uma tese criminal nós já vimos ministro supremo falando bem desse livro elogiando a militante de redação e a delegada lá do ministro Moraes numa representação contra uma série de uma série de militantes da direita de jornalistas alinhados à direita e de outras pessoas se refere ao que na sua tese criminal exatamente aquilo que foi sugerido no livro da Campos Mello ou seja já passa do ponto dele simplesmente apontar em pessoas que devem ser perseguidas judicialmente fazer essas listas né defender esses processos inconstitucionais e persecutórios eles até mesmo dão a tese para essas pessoas serem incriminadas é esse ponto que a chamada na imprensa profissional brasileira chegou e novamente eles continuam acusando a direita de fazer ataques de fazer agressões né é inegável é inegável que a imprensa brasileira infelizmente se transformou num aparelho da esquerda em primeiro lugar e em segundo lugar num órgão de repressão do establishment esse establishment com quem eles mantêm relações insistuosas relações aí até financeiras de dependência com o objetivo de censurar de perseguir de calar vozes né dissonantes é isso que nós estamos vivendo no Brasil que nós estamos vivendo no Brasil